Fala galera, beleza? Estamos com outro vídeo aqui da Mercedes. Agora a gente está fazendo aqui, pessoal, um polimento dessa plotagem, desse adesivo aqui, tá pessoal? Tem muita gente que tem receio, muita gente que tem dúvida se dá pra polir ou não dá pra polir adesivo, se presta, se não presta. Claro, pessoal, que não dá pra polir igual você faz um polimento de uma pintura, mas dá pra fazer um polimento sim. E eu vou mostrar pra vocês aqui o setup que eu estou usando aqui. O lado de lá a gente não fez ainda, se ele tem uma diferença grande, ó aqui, o lado de lá, o lado de cá, pessoal. Olha a diferença. Vou mostrar de novo. O lado de cá, não foi feito polimento, o lado de cá. Beleza? Então assiste até o final e vambora. Bom, pessoal, o polidor que a gente vai usar aqui é o micropolidor da Avonix, certo? A Avonix lançou uma nova linha de polimento agora, que é o V-Polish, o V-Cut. E o V-Polish, certo? Esse aqui é o equivalente ao V-Polish, tá, pessoal? É um polidor muito bom. E pra poder não agredir muito adesivo, pessoal, porque o adesivo não tem as propriedades que uma pintura tem, a gente está usando essa boina de lã, só que é uma boina de lã macia, tá, pessoal? Que é essa amarela. Então ela é bem mais macia do que a boina normal, que é aquela boina branca. Tá certo, pessoal? Pode usar a boina de espuma sim, pessoal, mas usa uma boina de espuma de casca de ovo, a mais macia que tiver, tá? Se não me engano, acho que é a laranja que é a mais macia, tá, pessoal? Sim. E corrija aí se eu tiver errado, certo? E fazer um polimento de leve, tá, pessoal? Eu vou fazer do outro lado lá, esse lado aqui já está pronto, eu vou fazer do outro lado lá pra vocês verem como é que a gente faz aqui. Pessoal, então vamos tirar a poeira da peça, certo? E agora a gente vai aplicar, pessoal. O polidor, certo? Tem gente, pessoal, que aplica direto na boina, bota ali 3, 4 gotas maiores, carregadas. Eu prefiro fazer dessa forma, pessoal, porque eu trabalho com duas velocidades. Certo? Eu trabalho com a velocidade 1, certo? Pra espalhar o produto. E depois eu vou na velocidade 2, pra poder pinchar o brilho, tá, pessoal? Então, cada um trabalha de um jeito, eu trabalho dessa forma e tem dado certo pra mim. Beleza? Então, velocidade 1. Pessoal, não precisa fazer tosse. Então, aqui, pessoal, a gente espalhou o produto, certo? Claro que, às vezes, quando ele tá espalhando o produto, se a boina tiver um pouco seca, eu vou dar uma trepidada, mas depois você só vê e corrige. Então, aumentando a velocidade. Sem abusar muito, tá, pessoal? Beleza? Aí, aqui ainda tem material, certo? Do polidor. E agora a gente vai retirar o restante com a microfibra. A gente vem com a microfibra aqui, ó, pessoal. Certo? Olha como é que deu uma melhorada, pessoal. Tá aí, pessoal. O teto polidinho, certo? Lembrando que é adesivo, tá, pessoal? Então, não pode abusar, certo? E tá muito sujo. Você vê até pela cor da boina mesmo. A boina tava bem... Ficou bem suja. Certo? Eu acho que esse teto nunca deve ter sido polido, nunca deve ter sido tratado, né? Pra tirar as imperfeições, as impurezas. Fizemos a tratativa do teto solar com o prismo, né? Assim como fizemos com os vidros também, certo? Para a brisa. Ele tava bem pulverizado, tá, pessoal? Esse carro tá todo pulverizado. Então, muito da sujeira que saiu foi da pulverização que tava em cima do teto e da lataria, no modo geral, né? A gente fez o polimento, o carro tá no brilho, tá bem bonito. E faltava só esse trato nessa plotagem do teto, que a gente resolveu fazer um polimento aqui. E deu certo, pessoal. Dá certo. Beleza? Claro que não fica brilhando igual uma pintura, porque isso aqui é um adesivo, né, pessoal? Então, ele fica ali numa casca de laranja, mas tá bem limpo agora, tá dando um brilho legal. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Então, deixa o like, deixa o comentário se tiver alguma dúvida, se tiver alguma contribuição. E até o próximo vídeo. Tamo junto.